Primeiro eu queria que você falasse sobre esse reencontro com o Maracanã, automaticamente o reencontro com a torcida do Fluminense. E sobre esse resultado, que é um time diferente, que não vinha atuando junto, que no primeiro tempo teve algumas dificuldades, mas no segundo conseguiu se impor, principalmente com as mexidas. Acho que, não sei se você concorda, mas a entrada do Giovani também deu uma dinâmica maior ao time. Eu... voltar ao Maracanã é sempre muito bom, reencontrar a torcida é melhor ainda. Ainda bem que a gente entregou a vitória. Evidentemente a gente teve algumas falhas, já falando do jogo de entrosamento, de parte técnica e também de parte física. Mas eu quero ressaltar e dar os parabéns para o jogador, porque das coisas que a gente combinou, o principal, eles cumpriram. Acho que por isso que a gente conseguiu vencer, porque é sempre difícil jogar contra essas equipes, uma equipe bem treinada, muito bem disposta. Dá de parabéns ao seu treinador. E a gente superou as dificuldades que a gente tem pelo dia da temporada com muita vontade. Os jogadores se entregaram sobremaneira na marcação, eles tiveram muita pouca chance de marcar. Teve um outro erro nosso, teve aquela bola de muito longe, que o cara foi muito feliz no chute. E praticamente uma cabeçada. Do restante a gente não cedeu praticamente nada, assim como contra o Resende. A gente tem que seguir assim, se dedicando ao máximo, que as outras coisas a gente vai passar dos treinamentos e dos próprios jogos, a gente vai adquirir a nossa melhor forma técnica e coletiva. A gente vai adquirir a nossa melhor forma técnica.